Falando com as mina que se odeia, mas ainda tô sozinho Se afastando de olho gordo que me rodeia, é melhor tá sozinho E o que vai escorrer, sangue, se matem, caralho, essa porra é um galdeirão imenso Uou, 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 uou Satisfação, você sabe o quanto que a gente queria fazer essa final De coração, de rimar tudo que temos, entrega no instrumental Tossão, eu tô salvo por tudo que eu faço, pela palavra regido Você sabe que eu nasço no espaço, não procurado, não mais escondido Quando eu cheguei em Guarulhos, tinha medo dos melhores que estavam aqui Eu tinha medo de poder chegar, eu tinha medo de virar MC Mas depois que eu vi como era profissão, agora eu só tenho conceito Não mais medo dos meus mestres, simplesmente eu tenho respeito Essa é a diferença, medo ou respeito ou conceito no jogo Então jogo o flash pra cima, porque hoje o Romandero taca fogo Quando eu comecei a colar, eu também se pá, nem era sorteada Era época de smiley, de bold, de moda, de vários caradas antiga Hoje eu não chamo eles de chacota Também colocaram asfalto na pista que a gente caminha hoje pra ser rei E eu sei que eu sou seu mestre, um problema te ensinei que tu tudo que cê sabe Não que eu sei, tipo assim Então, pode ter sido só um terço, essa é a parada Mas você não sabe a potência, da própria potência que já foi calculada Tipo assim, eu trilhei todo esse caminho Eu não pensei, mano, em nenhum milímetro, em nenhum centímetro Só que a minha corrida foi corrida há muito tempo, cê calcula velocímetro Então, cê vai ter que sacar que essa parada aqui é boa e eu não tô por like Tipo assim, a 90 km de moto De moto, cê quer passar, põe na bike De verdade, mano, a gente precisa explicar isso, mano, pra rapaziada que tá em casa Que vai vir vários comentários falando Nossa, que vibe, é que nós tá no frio do caralho Eu sei que nós tá no frio do caralho Tá todo mundo, mano, com frio Mas é isso, mano, vamos se animar que é a final Barulho pros moleque aí, mano, por favor, pai Esse foi o primeiro round, certo, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Barreto Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenos Muito obrigado, e é isso E tudo que vai Volta Mano, de verdade, vocês são foda pra caralho, mano Parabéns, e é isso Geral, levanta a mão pro alto aí, mano Vocês também são foda pra caralho, Pax Nós sai de barulho, certo? É isso E se tu ama essa cultura, quando eu amo essa cultura, grita RIPER! ROPE! ROPE! Eu amo essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão! Barulhos é o caldeirão! E se tu ama essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão! Barulhos é o caldeirão! ROPE! 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 ROPE Tipo assim eu sei que você também corre pra caralho Mas essa parada ainda pra gente já vai ser trabalho Só que pra você sabe que eu faço e não é adulto Claro que eu sou o teste, você tá me dando tanto trabalho quanto professor substituto É por causa de férias que é assim que nem dá mais trabalho E sem maldade eu faço a guima que somar não subtrai Então eu tô para dividir, sabe o que eu vou dividir? A cabeça do corpo dos MC, essa aqui é a parada O beat bate, eu bato na sua cara porque eu uso o poder da palavra Eu tô te mostrando que minha rima assustadora e macabra Se eu te ensinasse tudo que eu sei, te ensinaria o escuro Te ensinaria que você tem que se disponibilizar seu adubo Eu te ensinaria tudo que eu tenho, eu te ensinaria nada Eu te ensinaria que você nasceu pra ser uma lâmpada mais iluminada Sabe por que que eu falei que eu te ensinaria o meu conteúdo? Eu ensinaria nada porque nada é o primeiro passo pra você ter tudo Tá entendendo? As suas palavras já não me assustam mais As suas palavras já não traz cheiro, a sua palavra já não traz gás Eu me sinto um judeu que pulou do campo de concentração e aprendeu rap E hoje tacar fogo e racista, eu cansei de tacar fogo em beck Terceiro! 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 Ai caralho, agora vocês estão ligados né? Terceiro round, duas imãs cinco vezes de cada Barreto começa, Brenos termina, solta o beat Raminhos É o ultimo round, vibe máxima pra esses moleque bom Aumenta ai pares, aumenta um pouquinho só Só um pouquinho, quantos moleques morrem nascem abaixo É isso! Isso é cultura underground, nós estamos fazendo o terceiro round da batalha dos estudantes Já fui do caralho em cima do bumbet Mas veio daqui, certo? É isso! Aí rapaziada! Às vezes me sinto pequeno insuficiente por dentro, me perdoa Moviment! Me perdoa! Moviment! Eu deixei o estilo de rimar Confesso Que na frente não sou corrompido No verso É da hora cê falar as palavras Mas da hora é você colocar em cada ela sentido É isso! Palavras são boas, trocadilho Eu acho isso legal Mas eu trouxe uma ideia Antes de falar que eu sou bom e eu sou técnico Eu tenho que transmitir alguma coisa para essa plateia Mas se eu faço isso daqui que eu amo Eu tenho o mesmo amor que você Não é porque o seu estilo é mais coração Que você fala que meu estilo vai retroceder É tipo assim, eu já sei o que eu tenho que fazer Eu já sei que talvez meu estilo não é mais atrativo Só que nessa daí a briga vai ser mais justa Vamos ver o que é mais forte Seu amor é o meu objetivo Todo estilo é coração Todo MC que rima é coração Só que uns rimam para agradar a si mesmo Outros rimam para transmitir somente informação Essa diferença, tá entendendo? Então use e abuse Eu vou te matar usando a minha use A diferença entre um dos nossos corações É que um coração é pulsante e o outro rima por pulso Mas você tem que entender, ô camarada Que quando eu faço esse tipo de rima eu não sussurro É que antigamente na escola até mesmo pelos meus pais Mas eu era tira do que já que eu era MC e ia ser burro Mas não, eu contrariei essa palavra Você vai ver que hoje eu sou de outro mundo E a conjugação verbal que eu não fazia na escola Hoje eu tô fazendo em freestyle de 45 segundos Faço freestyle há 17 anos Você faz há 45 segundos De eu perceber Pouco tempo, grandes planos A diferença entre eu e você Eu nasci burro e nisso um fim Já que eu nasci burro Taco fogo nas palavras Agora os dragões são apaixonados por mim São apaixonados por você Tudo bem, só que agora a guima é verdadeira Você nasceu burro, eu também Mas agora eu tô falando Então você abaixa a orelha A guima aqui já vai tipo assim desacatar Tem nove ou dez a catar Fala, mas sabe que você não Joca de sword, já tenho dez a catar Eu prefiro abaixar a cabeça Do que viver egocêntrico com o nariz em pé O que é pior? Você ouvir a crença dos outros Ou acreditar na sua fé? Parceiro, olhe para o lado iluminado Você não entendeu, parceiro? Você foi alvejado Quando burro fala o outro abaixa a orelha E quando egocêntrico anda de nariz empinado Não é essa questão Sabe que eu já falo mano Agora isso daqui é a minha vida Você tá confundindo na sessão Não é nariz em pé É cabeça erguida Mano, você tem que saber o que eu tô fazendo Rima que é boa Esse é um prefácio Também já aprendi a não ser nariz em pé Se tiver um sniper ali Meu pescoço vira algo fácil Vira algo fácil Você é tipo um crustáceo E eu te quebrei na sua frente Eu entrei dentro da sua mente Só pra te mostrar o quantos é suficiente Então ande de cabeça em pé Ande assim Você vai entender a rima improvisada A diferença entre você É que você anda de cabeça em pé E eu ando de guilhotina afiada Anda de guilhotina afiada Mas aqui cê tá no calabouço Só que hoje não tem problema Que os menores já tá de prata Protegendo aqui o pescoço Cê tá de guilhotina Essa eu fiz minha rima Sabe né meu mano agora aqui Esse que é o detalhe Arrancou minha cabeça na guilhotina E depois olhou lá no chão Fazendo freestyle Uooooooooooooooooooo Aplausos 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 Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das imãs do Breno É o grande campeão dessa noite